Todos os códigos de Five Nights Tower Defense aqui no Roblox Que é o Five Nights TD Códigos de tokens, código de souls Pra te ajudar a conseguir aí os seus personagens Então que Deus abençoe vocês Deus ama todos nós Lembre-se, ame a Deus acima de todas as coisas E ame o próximo como é ti mesmo Deus te alegrará, Deus te abençoará Bora pro vídeo! Primeiramente, pra colocar o código Nós precisamos clicar nesse símbolo das configurações Depois, aqui no final, vai ter que inserir o código O código Season 3 vai te dar 250 tokens O código Militar vai te dar 3 souls Lembrando que os tokens são essas moedas Que você consegue invocar as unidades E as souls que você ganha, você clica nessa mochila E são as almas que você usa pra encantar as unidades Você tem que vir aqui no workshop Selecionar suas torres pra poder encantar Pra eles ganharem um buff Então é isso galera Infelizmente, só tem esses códigos que estão funcionando Os outros expiraram E o vídeo vai ficando por aqui Deus abençoe vocês Lembre-se, buscai primeiro ao reino de Deus E as demais coisas serão acrescentadas Deus abençoe a todos E as demais coisas serão acrescentadas